Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. E a gente abre esta edição falando sobre a crise vivida pela Venezuela. O presidente encarregado do país, Juan Guaidó, convocou na manhã de hoje a população às ruas e declarou ter apoio de militares para pôr fim ao governo de Nicolás Maduro. O clima é tenso. Nas ruas da capital, Caracas, a polícia usou bombas de gás. Houve confronto entre manifestantes e militantes pró-Maduro. O presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros e o vice-presidente Hamilton Mourão, agora no início da tarde, para tratar da situação no país vizinho. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, disse agora há pouco que o Brasil vai continuar condenando o governo Maduro e espera que os venezuelanos tomem alguma providência ou que as forças armadas mudem de posição. Pelo Twitter, Bolsonaro manifestou solidariedade ao povo venezuelano e reafirmou apoio na transição democrática. Mais cedo, o assunto também repercutiu no encontro entre o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Reiko Mas, e o chanceler brasileiro Ernesto Araújo. Em entrevista aos jornalistas no Itamaraty, eles defenderam uma solução democrática para a Venezuela com eleições. E esperamos que haja uma solução política na qual, no fim, haverá eleições presidenciais e, claro que vamos apoiar a oposição nessa questão e o presidente Guaidó. Continua havendo uma perspectiva concreta de chegarmos a uma evolução democrática na Venezuela com base naquilo que já está sendo feito, na pressão diplomática, na pressão política e algumas sanções econômicas. E o que está acontecendo hoje, nós temos que acompanhar, como eu dizia, praticamente minuto a minuto para ver a evolução e nos posicionarmos nisso. Mas a nossa posição de base continua sendo, evidentemente, a de apoio ao processo de transição conduzido pelo presidente encarregado Guaidó e, como eu dizia, com a expectativa de que todas as forças venezuelanas atendam a esse chamado pela democracia. Bom, e agora o nosso assunto é a dengue. O primeiro levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti de 2019 indica que 994 municípios apresentaram alto índice de infestação com risco de surto para a dengue, a zika e a chikungunya. O Ministério da Saúde alerta que o sistema de vigilância de estados e municípios e toda a população devem reforçar os cuidados para combater o mosquito. Cinco capitais estão com índice satisfatório. Boa Vista, João Pessoa, São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. A capital, Cuiabá, está em risco. Outras 16 capitais estão em alerta, entre elas Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! E aí 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 E aí